Estas e Eventos TV é um oferecimento de Helva Farma, agora em novo endereço. Viva bem, viva Helva Farma! Quem gosta de assistir a um bom espetáculo de dança do ventre não pode perder a próxima matéria. Ela traz todos os detalhes da sétima amostra sumatogrossense de dança do ventre, que levou ao público presente no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo um pouco da cultura árabe. A dança do ventre faz parte do folclore árabe e é praticada em diversas regiões do Oriente Médio e Ásia Meridional. Música Música No Brasil é comum descendentes árabes ou apreciadores da cultura se encantarem com essa arte. Não é à toa que a amostra sumatogrossense de dança do ventre está na sétima edição. Um espetáculo rico em figurinos, em coreografias extremamente inovadoras e toda a presença desse público maravilhoso é o que a gente esperava para essa noite. Música Muitos procuram a dança do ventre como prática de exercícios físicos, afinal de fato traz muitos benefícios. Há 13 anos atrás eu procurei a dança primeiro por uma atividade física, porque eu nunca gostei muito de fazer outras atividades, academia, como a maioria faz, então eu procurei uma atividade física que me desse prazer. Começou com isso, né, depois que partiu o interesse realmente de me aprofundar no conhecimento da cultura, de outros tipos de dança, além da dança do ventre, né, porque a gente faz um estudo, na verdade, de toda a dança oriental árabe. Então depois que foi surgindo esse interesse em ter mais conhecimento, além da dança, também da cultura árabe. Música Em dança, se diz apaixonada por essa arte milenar, que até hoje é sucesso em várias partes do mundo. Para mim a dança do ventre é uma realização, é, como que eu vou dizer, é uma superação de muitos desafios, muitos medos, muitas expectativas, é a minha superação, é a dança do ventre, para mim. Música Quero agradecer a você, internauta, pela sua visita e também pela sua audiência aqui no programa Festas e Eventos TV. E convido para você compartilhar essas e outras matérias e também baixar no seu dispositivo móvel o nosso aplicativo. É muito fácil. E aí você vai assistir o Festas e Eventos TV quando e na hora que você quiser ver, ok? Música Festas e Eventos TV Todo mundo vê Música Música Música